Bom dia meu povo, bom dia, bom dia, bora, vamos que vamos fazer um almoço, olha aqui ó, vou fazer arroz com abobrinha e cenoura e vou pôr essa porçãozinha de quiabo em cima do arroz, menino mas fica bom, eu vi alguém fazendo, disse eu vou pôr meus quiabos dentro do arroz, eu pensei isso não vai prestar, vai ficar cheio de barco o arroz, fica nada, o quiabo faz inteirinho. Vou fazer também essa carne moída, né, porque como eu tenho convidados hoje, a minha carne moída vai ser com batata, vou fazer também esse tiquinho de giló, e é isso aí, o feijão já tá pronto, daqui a pouco eu mostro pra vocês, e arroz, é só arroz e a carne com batata. E vou trocar o pano, e digo a você que tá passando pela primeira vez vendo esse vídeo, ainda não se inscreveu, se inscreva, sapeca um like aí pra mim, por favor, eu peço o like. Eu tive um vídeo, acho que foi anteontem, quatro mil e pouco visu, não chegou a mil like, né, então, foi bem, não sei se vocês não gostaram, né, às vezes esquece, né, não entendi, né, não entendi de jeito nenhum, porque, né, não conseguiu nem mil like. E eu queria também falar uma coisa pra vocês, deixa eu pôr esse pano aqui, olha como ficou bonitinho, o pano das pimentas. Eu queria falar que eu quero agradecer, primeiramente a Deus, e a tanta gente que tem entrado. Você que tá se inscrevendo agora, muito obrigada, seja bem-vindo, bem-vinda, os seus comentários me animam, me alegra, me faz feliz. Pois eu sou carente, já falei aí em alguns vídeos, quem vem acompanhando, que eu sou carente, eu sou aquela menina que eu fui adotada, e eu sinto falta, senti falta de vós, senti falta de primos, senti falta de irmãos, de família. E agora eu tenho vocês aí, e vocês que já estão comigo, já sabem que são a corda do meu coração e pronto. Gente, eu cozinho com banha, já fazem, eu acho que uns dois anos que a gente cozinha com a banha de pouco. Feita do docinho, ou aquela comprada, que a gente compra o pacotinho. Eu acho que é melhor essa do docinho. Não é saudável? Mas menino, dificilmente a gente acha um docinho bom pra comprar. E eu queria contar uma história pra vocês, mas antes, eu tenho uma pessoa no meu canal que tá pedindo, é a Aline, né? Ela tá pedindo pra eu fazer arroz com cebola e alho. Então, Aline, é só a gente pôr a cebola e o alho. Bora lá. Olha aqui. O alho foi raladinho, foi ralado no raladorzinho, que a gente comprou aqui em cima na casa do real, que é de mentira, que não é um real, né? Eles só falam que é a casa do real, mas de real não tem nada. Meu povo, eu quero contar uma história. É, mais uma, mais uma, de quando eu era pequena lá em Barbacena. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não conheço Barbacena. Eu nunca fui em Barbacena. É apenas uma brincadeira. que quando eu assistia a escolinha do professor Raimundo, tinha o Juscelino Barbacena e ele dizia, quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu achava tão bonitinho. E então, é por isso que eu falo, viu? Mas eu nunca fui em Barbacena, não. Quando eu era criança, e quem vem assistindo já, eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas se contei, continuo. Tem muita gente nova, né? Quando eu era criança, eu estudava, eu morava no sítio e estudava na cidade. E era um pouquinho longe, gente. Olha, gente, a panela, que delícia. Colorida, né? Arroz com abobrinho, cenoura, eu ainda vou pôr esse quiabinho em cima. E era longe pra eu ir pra escola. E eu fui crescendo. Eu não sei se eu tinha 12 anos, 11 anos, 12. Eu fui pedindo pra minha mãe me dar uma bicicleta de presente. E ela me deu. Ela me deu porque pra ela aquilo não custava nada. Quem vem assistindo, eu já disse que eu fui adotada por pessoas de classe média que tinham condições. E ela comprou aquela bicicleta, veio de outra cidade, veio de Recife. Eu morando em Alagoas, a bicicleta do meu irmão trouxe de Recife, na Caixa. Montou a bicicleta, montou a bicicleta, era uma monarquia azul. É como se eu estivesse vendo ela agora. E eu não sabia nem onde ia montar naquela bicicleta. Gente, deixa eu falar outra coisa. Não olhe pro corpo da Bisa agora e diga, eita, eu imagino Bisa numa bicicleta. Era. Se fosse hoje em dia, Bisa não ia subir na bicicleta, que ia amassar a bichinha, né? Eu sei disso. Eu era magrinha, meu povo. Quando eu me casei, eu pesava 50 quilos. Eu era magrinha, viu? E aí, magralona, comprida, né? E aí eu fui aprender a andar naquela bicicleta. Quem ensinou foi um homem que trabalhava com meu pai. Ai, colher quente. E eu sei que eu ralei os pés, meti o pé naquelas rodas, ralei o pé. Fiz, olha, coisas que você não imagina. Mas, aprendi. E aí fui pra escola, o primeiro dia. Gente, uma satisfação tão grande. O meu ex-marido disse que eu passei por ele e fingi que não tinha vício dele. Mentira, né? E tinha, não tinha, era mentira. É porque eu não era muito afim dele, eu não gostava dele. Eu achava ele meio chato, sabe? Aquelas pessoas em conveniente, eu não sei lá. Olha como é as coisas. Cuidado num 10D não, viu? Quem 10D quer comprar. Mas, na frente, casei com ele. Então, né? Aí, ele disse, oxe, tu passou tão beijo, até parecer que nem me viu. Então, eu fui pra escola toda feliz. E quando terminou, ai, tá tomando a carne. Deixa eu já botar os temperos aqui, pra ir criando água. E trocar de colher, porque essa colher aqui, tá pegando fogo, gente. E eu fui pra escola numa satisfação muito grande. Então, ó, gente, eu faço a carne, isso eu tô falando pra quem tá esfriando agora, a primeira vez. Eu não ponho água, ó, eu não ponho gordura nenhuma. Eu faço assim. Depois que ela seca todinha, eu venho com os temperos. Agora, o alho, eu vou deixar um pouquinho pro de loco. E vou pôr já o quente. Pronto. Tá certo? E aí, gente, eu vou pôr essa panela do arroz pra trás, porque fica ruim pra mim ficar mexendo assim. E eu fui pra escola com a minha bicicleta nova. Não tava metida, não, gente. Pelo amor de Deus, que eu nunca fui metida. Eu era tímida. É, não confunda. Às vezes você diz, nossa, mas aquela irmã é tão metida que nem fala comigo. E é não, às vezes ela pensa também que tu é metida, porque nunca falou com ela. Ah, é apenas um... Uma questão de vista. Ela não é metida. Ela só tá... Só tem vergonha de falar com você. Pela primeira vez. Pronto. Deixa eu pôr essa carne aqui. Gente, eu esqueci do quiabo. Agora, eu venho com essa porção de quiabo, ponho aqui em cima. E ele cozinha e fica por cima. Pra que... Essa é uma porçãozinha pra mim. Que aqui o povo não é chegado nisso, não. Olha aqui a nossa carne moída. Cheirando, hein? Tá um cheiro muito bom. Então, meu povo. E aí, como eu ia dizendo, eu não vi a hora de terminar a aula pra eu vir embora. Passar pros meus amigos com minha bicicleta, mostrando que eu também sabia. Que eu, quando eu vi os outros andando de bicicleta, menino, mas eu achava a coisa mais linda do mundo. E eu dizia, um dia eu ainda aprendo. Um dia eu ainda vou passear numa bicicleta dessa. E eu tava ali realizando meu sonho, né? Vim pra casa, só quando nós morávamos, pra... Olha aqui, gente. Batatinha. Quem é de vocês aí que gosta de carne moída com batata? Eu sei que meus filhos amam essa carne moída com batata. Eu fiz muito. Fiz muito, gente. Por quê? Eles eram quatro. E o dinheiro era curto. Sempre, sempre, sempre curto. E eu comprava uma bolsãozinha de carne moída. Fazia com batata, cenoura, as coisas, né? E enchia aquele panelão pra ele se alimentar. Deixa eu pôr um pouco d'água pra fazer essa batata. E aí, meu povo? Pra chegar na minha casa, antes de chegar na minha casa, na saída da rua, a Dinha deve... Se a Dinha for assistir esse vídeo, ela assiste tudo meus vídeos, a minha sobrinha. Tem uma ladeira. Uma ladeira embaixo, no final da ladeira, tem uma areia. Areia do Riacho. Num pequeno rio, né? Que se chama lá Riacho. E eu desci na época... Hoje é tudo asfaltado. Naquela época era na poeira, era na terra. E eu sempre gostei, como diz o povo, de viver perigosamente. Aventuras, né? Sim, aventuras. Coisa de jovem, gente. Não estranhe ser jovem, não. Seu neto, sua netinha, seu filho, né? Porque é assim mesmo. Você um dia também já foi assim. Comece a pensar as coisas que você já aprontou aí. E aí, gente, eu desci. Naquela ladeira. Que aquela areia fazia assim com a bicicleta. Gente do céu, quando eu cheguei no finalzinho da ladeira embaixo, a bicicleta deu uma pirueta, eu levei uma queda tão grande. Meu Deus. Arranquei o tampo do cotovelo e um dos joelhos e o sangue ia bater no pé. Gente do céu, que bagaceiro que eu fiz. E a bicicleta, o guidom é aqui, né? Virou assim. E eu disse, pronto, quebrei a bicicleta. Eu não chorava, ó. Eu não chorava pelo meu pé, pelo meu braço. Porque o sangue tava quente, nem tava doendo. Menino novo, não sei de tanta dor. O meu problema era a bicicleta. Primeira vez que eu vinha na bicicleta, eu digo, minha mãe vai me dar uma sua. Dessa vez eu tô ferrada. E o coração ia me embora. A bicicleta nem andava, era trouxa, assim, por um lado. Sabe, eu caminhando com ela em pé, né? Assim, empurrando e ela assim, por um lado. Eu botava a tafra pra direita e ela ia pra esquerda. Sacrifício triste, gente. Quando cheguei bem na casa da mãe da Dinha, que é a minha sobrinha, eu nem sonhava que um dia ela ia ser minha cunhada. Eu cheguei bem ali, as lágrimas descendo. Sabe quando sua mão tá bem empoeirada e passa a mão na cara? Que você fica com aqueles rastros, assim, né? No meio das lágrimas. Aí, Tonho, que é o pai da Dinha, era, né? Quer dizer, é o pai dela, mas já é falecida há muitos anos. O meu cunhado, que futuramente ia ser meu cunhado, eu não sabia. Ele disse, ô Eliane, o que foi? Que ele era bem calmo, sabe? E eu disse assim, Tonho, meu, eu caí com a bicicleta e ele entortou, tá assim. Eu quebrei a bicicleta, minha mãe vai me dar uma... Ele quebrou, não, Eliane. É só fazer assim. Aí montou no pneu da frente e fez assim. Botou o guidão no lugar, eu disse, hein, meu Deus, se eu soubesse disso. Vim sofrendo dos tipis pra cá, até aqui chorando. Se eu soubesse de uma coisa dessa, não tinha perdido tanta lágrima, né? E ele arrumou a bicicleta pra mim. E eu montei na bicicleta e fui embora pra casa. Fui embora pra casa. Essa é mais uma história que eu queria contar pra vocês. Quando eu for me lembrando, né, eu vou contando. Eu fiz muita arte com essa bicicleta. Eu pegava corrida com a molecada, mas isso fica pra outra vez, tá? Eu quero mostrar pra vocês, pra quem é novo no canal, minha neta Tamires e meu bisneto João. Então, gente, essa é uma das minhas meninas. Né, vocês sabem que eu tenho sete. São... Quatro... Não. Ó a fêmea, peraí. Desculpa. Quatro meninas. Cinco meninas e dois meninos. Né, Luiz e... Só Luiz e o Gabriel. Não. É quatro meninas mesmo. Menino, como eu tô com a duca. É quatro meninos. Ela e a Manu. É. São quatro meninas e três meninos. O Certo. Breno, Rafa... Luiz e Gabriel. É. Então, essa é uma das minhas meninas. Nossa, olha como é que eu vim, gente. Porque eu tava na rua. E aqui tem mais uma menininha de Bidia. E vai lá. Tá chegando, né? Ela veio aqui ver a vó. Antes da Esther nascer, porque já tá nos dias. Né, de nascer. Onde Tamires mora, gente, tem escada. Vocês podem dizer, mas a Bisa não vai na casa de Daúna, nem de Tamires. Da Daúna e logo, logo eu vou. A de Tamires tem escada. Muita. Bisa tem uma perna meio adormecida. É muito trabalhoso pra mim subir a escada, assim, do jeito da dela. Essa escada nossa aqui, do apartamento, ela é bem larga, né? Bem espaçosa e dá pra mim subir. Bom, é por um pequenininho. E Tamires também, gente. Tem um canal. Ah, gente, vamos lá conhecer meu canal, tá? Como é o nome do teu canal? Tamires, casada às 19. É, Tamires, casada às 19. Ela casou com 16, viu, gente? Mas é porque eu coloquei minha idade atual. Quer dizer que nem é mais de 19, agora é 20, né? Então, ela tem o João, mas o João não quer vir aqui. Mas na hora do almoço ele vai ter que aparecer, né? Vocês veem ele aí comendo. Então, gente, deixa eu mostrar aqui. Eu disse que ia mostrar o feijão. Já cheguei com o fundo da rua. Não, não, Tamires, na gaveta aqui. Essa, é isso mesmo. Tô gostando dessa coxinha, gente. Olha, é feijãozinho com perna de rã, viu? Né? Tá temperado, né? As rãzinhas que ela pega ali no rio, gente. Vista. Vai falar que o povo vai acreditar, né? É, não, gente. É carne seca. É carne seca que eu coloquei no feijão pra ficar bonzinho, né? Pra gente comer com farinha. Pessoal, sempre pergunta se você come rã mesmo. É. Então, aqui tá o... Carne moída. A carne moída com batata. Aqui tá o nosso arroz com legumes. E quando eu for pôr essa comida pra nós, eu mostro pra vocês. Porque o vídeo praticamente é isso. Tá certo, meu povo? Que isso, Cacau? Ela vai atrás? Cheguei! Foi, que foi lá, tia? Foi? Foi, princesa? Eu tô aqui, vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, princesa, mais rica. Que alegria, eu voltei. Eu voltei. Dá beijo. Ai! Eu voltei. Como eu prometi a vocês, eu não vou pôr comida de ninguém, mas eu vou mostrar como ficou o nosso almoço. Aqui está o nosso feijão. Aqui está o nosso giló. Aqui está o nosso quiabo no meio do arroz cheio de legumes. A carne com um pouco de batata. Farinha pra quem quiser. E esse é o nosso almoço. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. E Tamires, a minha neta, ela trouxe, eu já disse que, quem vem assistindo sabe. Que ela, o marido dela ganha sexta base e eles não dão conta, não usa tudo. Sempre ela tá sobrando, ela traz. Ela trouxe arroz, dois feijão, né? Feijão preto e o feijão normal, carioquinha. Macarrão. Sal, macarrão e café. Ô, glória. Ô, glória. Deus multiplique na sua vida, Tamires. Então, tá aí minha neta, né? O meu bisneto tá ali, que ele não quis aparecer. Oi, pessoal. Manda um beijo aí, João. Eu quero dar voz. Manda um beijo pro povo. Beijo pro povo. Ele é tímido, gente. O Jorge também tá aí. E olha lá, pessoal, na TV, esse é o canal dela, né? Da Tamires. Eu vou tá deixando nesse vídeo, tomara que eu me lembre, na descrição eu vou tá deixando o link do canal dela. Pra que vocês, se puderem, né? Dá um pulinho lá, pra conhecer a pequena família dela, linda, né? Vamos conhecer a Esther. Isso, logo, logo tem a Esther. Ela vai mostrar tudo pra todo mundo. E esse foi o vídeo de hoje. Parabéns pra aquele que tá aniversariando. Graças a Deus já estamos terminando o mês, né? É, o mês, né? De outubro. E pedir a Deus que nos livre desse vírus que tá aí no mundo. Parece que tá voltando com tudo, mas estamos na mão de Deus. E esse é o meu vídeo. Espero que vocês gostem. Por favor, compartilhem, se puder. Assistam até o final. Não pule. Não fique pulando o vídeo, por favor, né? Assistam até o final. E sapecam o like. Olha, Aline, eu fiz arroz com... Cebola. Com cebola e alho, como você pediu. Sim, e depois, algumas coisinhas que a Cacau fizer, eu coloco aí no meio do vídeo. Mas o vídeo, meu vídeo, foi esse hoje, tá bom, meu povo? Até o próximo, em nome de Jesus. Um beijo. Um beijo.